Oi, tudo bem? Tá no ar Ouro Fino em Campo, programa da Ouro Fino Saúde Animal. Seja muito bem-vindo. A gente começa essa edição acompanhando uma prosa boa que eu tive com a Kerley Ebling, nossa parceira em Mato Grosso. A Kerley, ela é gaúcha, mas foi morar no Mato Grosso para trabalhar com pecuária. Sim, ela escolheu o agrodegócio, embora ela se formou em ciências contábeis. Então hoje ela vem compartilhar um pouquinho da história dela. Vamos ver? Kerley, seja bem-vinda ao Ouro Fino em Campo. Obrigada pela oportunidade aí que vocês estão nos dando. Agradeço de coração. Muito feliz com o convite. Kerley, lugar de mulher é onde ela quiser. E você escolheu o agrodegócio. Fez uma faculdade de ciências contábeis, mas hoje nem usa muito, né? É, eu acho que tudo na vida a gente aprende no dia-a-dia, né? O dia-a-dia da gente ensina muita coisa. E eu vejo que tudo que a gente fizer com amor e gostar do que faz é o mais importante. Eu acho que não estaria realizada como estou hoje se estivesse trabalhando dentro de um escritório lá, fazendo contabilidade. Acho que o agronegócio está na minha veia mesmo. Perfeito. Bom, você nasceu no Rio Grande do Sul, que é um estado totalmente também voltado à agricultura, à pecuária. Mas aí você foi para um outro estado que respira, digamos assim, o agronegócio. Como que você foi parar no confinamento, nesse sistema de produção que é tão importante e merece uma atenção? Afinal, a gente está falando de fase de terminação, né? É. Então, eu fui para o Mato Grosso, no agronegócio, no arroz. E cheguei lá, já na empresa que eu trabalhava, no Rio Grande do Sul. Trabalhei um ano e meio e resolvi pegar novos desafios. E, através de uma outra mulher que eu admiro muito, ela era diretora do grupo onde eu fui trabalhar. Ela me convidou para trabalhar na gerência administrativa de um confinamento que estava iniciando do zero. Era de um grupo de frigorífico que estava iniciando atividade de confinamento. Então, ela me deu essa oportunidade e eu agarrei ela e, tipo, vamos lá, é um desafio novo. Eu, lá no Rio Grande do Sul, o que eu conhecia de gado? Eu conhecia muito pouco, porque lá, na região onde eu estava, é uma região mais de lavoura, né? De arroz, soja, milho. Mas enfrentei o desafio, fui fazer curso, fui atrás, saber como que era, como que não era. E já se passaram 16 anos e eu estou aí dentro dos confinamentos, adorando o que eu faço, trabalhando. Isso é o mais importante. Você se qualificou para atuar dentro do confinamento. E hoje, qual é, de fato, a sua função? O que você organiza, gerencia ali? Olha, uma coisa que eu sempre priorizei, né, eu brinco assim, mas é que cada um tem o... Sua expertise estudou para aquilo. Então, a parte que eu respeito muito, respeito muito, nós temos sempre um zootecnista, um veterinário que cuida da parte de sanidade, essa parte eu respeito. Se ele falar que o protocolo que eu tenho que seguir é esse, eu vou seguir. Não vou mudar nada do que... Porque ele estudou, trabalhou em cima daquilo lá. Parte sou técnica, eu posso dizer assim, mas será que eu não posso botar outro produto para o custo? Eu vou olhar o custo-benefício, mas sempre respeitando o trabalho de cada um. Eu acho que isso é uma tarefa para os confinadores, né, que tem, às vezes, dizer, ah, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. A gente tem que respeitar, né? Não pode chegar e mudar uma dieta sem ter um trabalho todo por trás. Então, eu sempre respeito isso aí, mas trabalho na parte da gestão, dos custos, da operação, gestão administrativa, gestão operacional. É isso que eu faço, compra de insumos, que esse ano está desafiador, né? 2020 já estava, 2021 está mais ainda. Então, essa parte aí de insumos, captação de animais, eu gosto bastante de conversar, sou muito comunicativa. Então, eu adoro essa parte comercial do negócio também. Além de trabalhar com o próprio, a gente também vende os nossos serviços, né? Então, essa parte aí eu também atuo bastante. Bom, eu sei que você não gosta de discordar dos médicos veterinários, veterinários, mas eu espero muito que você fale, ó, indica ouro fino, indica ouro fino, viu? Ó, três confinamentos hoje que eu atendo, está ouro fino. Ah, que beleza, Kelly, ótimo saber disso, viu? Espero que tenha dado ótimos resultados para vocês. Afinal, você lida mais ou menos com 60 mil cabeças por ano, né? Exato, hoje mais ou menos as três unidades abatem isso aí por ano, 60 mil animais. E quais são os confinamentos que você atua? Então, a gente atua em três confinamentos, né? Fazer meu merchan aqui, a gente vende, boitel, vende parceria, para os pecuários que quiserem conhecer, sinta-se à vontade, né? A gente tem parcerias muito sólidas. Trabalho com confinamento em Sinop, outro em Matupá, que são, chamar do grupo agropecuária, ponto alto. E trabalho em Juara com a Ramax, a Ramax Confinamento aqui em Juara. Três unidades. Está tudo no Nortão. É o Triângulo. Perfeito. Ô, Kerley, desde o ano passado, né? Até por conta da pandemia, a gente está tendo recordes na roupa do boi. Até aproveitando a sua expertise nessa área, como que você avalia esse cenário pecuário que a gente está vivendo? A gente está passando por um momento bem desafiador mesmo, porque os custos, eles triplicaram praticamente dos insumos, parte operacional, tudo que tu for ver até na manutenção, manutenção de cerca, tudo triplicou os preços. E a rouba, ela foi indo junto, né? Isso é devido, acho que, às exportações que aumentaram muito o mercado da China, Israel. A gente está tendo muita procura, né? Da carne brasileira fora, né? E, além disso, a falta da matéria-prima no Estado também como um todo, devido que foi matando ao longo do tempo muitas matrizes, né? Então, e não foi se repondo, foi trocando a pecuária, entrando a soja, e devido a isso foi diminuindo o nosso rebanho aqui, né? Então, hoje, os frigoristas estão trabalhando com uma escala muito curta, e isso faz com que o preço suba, demanda e oferta, não adianta, oferta e procura, manda sempre, né? Exatamente. Ô Kelly, para a gente fechar nosso bate-papo, eu sei que você está aguardando, né, esse cenário passar até para realizar os tradicionais dias de campo, né, nos confinamentos, mas quero que você fale um pouquinho desses eventos, né, até para a turma já ficar de olho que na hora que abrir uma brecha vocês estão de volta. É, todo ano a gente costuma fazer nas unidades um dia de campo para o pecuarista, eu acho que é uma integração entre nós com eles, conhecer, trocar experiências, trocar ideias, né, levar conhecimento, a gente aprender, eles aprenderem junto conosco, estar mostrando as nossas estruturas, como a gente trabalha, é um momento que a gente abre para as pessoas estarem conosco, é um café que tomamos junto, é uma conversa que a gente faz negócios ou não fizemos negócios, mas com certeza a gente sai de lá com um aprendizado maior do que a gente entrou. Eu acho que isso é muito importante, né, com o mercado, do jeito que a gente está, que nem a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, está tentando ir no ritmo, né, hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Então, conhecimento é muito importante nessa hora, e essa troca de conhecimento, eu acho que é muito válida, a gente não está conseguindo fazer devido à pandemia, aqui tem vários decretos, no Mato Grosso, a gente tem que respeitar, porque é muito sério isso que a gente está vivendo, né, então a gente tem que respeitar, e assim que Deus vai nos ajudar, esse vírus irá embora, nós vamos estar voltando com nossos dias de campo, e a Orofino já é a nossa convidada por estar lá presente conosco, nesse evento, falando um pouco de sanidade animal, qual é o nosso trabalho, nessa área, como que a gente trabalha, então, o Orofino vai estar lá junto conosco. Kélia, que prazer te conhecer, muito obrigada, viu, por ter compartilhado tua história aqui no Orofino em Campo, conte sempre com a Orofino Saúde Animal pra melhorar cada vez mais os índices aí na fase de terminação dos bois que você ajuda a gerenciar, viu? Obrigada, Juliana, obrigada a todos vocês aí da Orofino, foi um prazer estar aí com vocês, e vamos esperar que esse dia de campo sai, nós estamos todos juntos novamente aí. É isso aí, um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma coisa é certa, para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes, e na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Orofino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam dois ativos, promovendo o espectro total de ação e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho, porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes, e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Era um dia comum na fazenda, bem ruim. A coisa estava difícil, o gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu, preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à remenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora, a história é outra. O gado está limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou, com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. E agora, o time de atendimento ao cliente compartilha contigo uma dúvida que chegou pelos nossos canais. Oi, Ju. Oi, pessoal, com o teste Enduro Fino em Campo. Vim aqui compartilhar uma outra dúvida que chegou nos nossos canais de atendimento, e a dúvida é sobre o nosso produto Hidratifresh. O cliente quer saber se ele pode ser utilizado para o tratamento da anemia. Então, vamos relembrar que o Hidratifresh é o nosso suplemento energético, mineral e vitamínico. Ele possui glicose, que vai ajudar muito na recuperação desse animal com anemia. Porém, ele é utilizado apenas como terapia-suporte. O médico veterinário deve examinar esse animal e indicar o tratamento correto para anemia e vai utilizar em conjunto com a terapia de suporte o Hidratifresh. E tem muito produtor e muita produtora que usa e recomenda melhor de tudo o EVOL, a evolução dos endectocidas. Sou Leila Tomé-Fritzen e sou produtora de leite. Eu substituí a Dora-Mectina por EVOL e tenho excelentes resultados. EVOL, eu uso e recomendo. Essa edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta. E ó, você que nos assistiu pelo nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde nenhuma de nossas edições. Dica boa, né? Até mais. Tchau, tchau.